Olá, boa tarde! Eu me chamo Lília Nobre, eu sou de Cozinha Pequena, sou consultora de etiqueta e mesa posta e vou estar toda semana aqui com vocês no programa Sobretudo do Aqui Notícias. O programa vai ao ar todos os dias, mas o meu quadro é toda segunda-feira à tarde e eu convido vocês a conhecerem um pouquinho sobre esse universo de mesa posta, caseiriz, tudo que envolve ao redor da mesa, que é super gostoso. Vamos lá? E pra gente começar, eu queria te perguntar, vocês sabem o que é mesa posta? Porque a gente sempre hoje, né, tá ouvindo falar muito sobre isso e a gente ainda fica na dúvida sobre o que de fato é mesa posta. A mesa posta, ela nada mais é do que um ato de amor, eu sempre falo isso. A mesa, ela precisa ser utilizada, porque muitas vezes a gente tem a mesa na nossa casa e como é na frente da televisão, não é? Ou então como em pé na correria do nosso dia a dia. Mas a mesa é um utensílio dentro da nossa casa, é um móvel dentro da nossa casa que ela precisa ser utilizada. E a mesa, ela transforma, o nosso lar é transformado através da mesa posta. A mesa posta une, ela nos transforma, ela nos revivora. E eu te convido a fazer a mesa posta também, com certeza que você vai adorar e vai começar a ser a praticante aí da mesa posta. E aí pra gente começar, eu trouxe aqui algumas coisas pra gente começar a conversar, né, sobre de fato o que é mesa posta. Eu gosto muito de utilizar suplá de jogo americano pra compor a mesa. Mas você também pode montar a mesa posta da maneira que você quiser. O importante é você fazer. Muito mais do que propriamente as coisas que vão ser postas em cima da sua mesa, a intenção de sentar a mesa, a intenção de conversar, de todo mundo comer junto, é muito mais importante do que somente os utensílios, né? Os utensílios são muito bonitos, são legais, de fato eu adoro. Mas não é isso que é o mais importante. É o amor, é a conexão que você vai ter com quem está dentro da sua casa, com quem dividir ela com você. Principalmente agora, né, nessa pandemia que a gente já está há um ano dentro de casa aí, sem sair muito bem, né, sem fazer as coisas que a gente gostava de fazer anteriormente. Ter essa conexão com quem mora com a gente é muito importante. E a mesa, ela traz isso, ela une, ela transforma, ela nos revigora. E aí, pra gente começar, eu trouxe aqui a diferença de suplá de jogo americano e trouxe alguns modelos pra gente entender, de fato, como é que funciona, né? Como é que a gente pode começar a montar uma mesa posta. E aí, eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto esse suplá aqui, ó, que é de MDF. E aí eu trouxe ele puro, sem nada pra vocês conhecerem. É de MDF. E aí, a gente tem, tipo, uma touca de banho. E o meu, olha que legal, aqui é dupla face, então eu consigo usar dos dois lados, ó. Quando eu mandei fazer, eu pedi pra fazer dupla face, que aí fica dos dois lados e eu consigo utilizar sem perder tempo, né? Porque aí eu coloco um, depois coloco o outro, a hora que eu quiser. E aí, eu vou colocar esse outro ladinho aqui, ó, que é igual uma touquinha de bola. E aí, a gente vem e coloca aqui na capinha. Esse é muito prático, porque ele é versátil e você pode ter várias capas, né? Você compra o suplá de madeira. Esse aqui tem 35 centímetros. E a gente vai encapando assim, ó. E aí, ele fica assim. Tá vendo? Aqui fica a parte de baixo e a gente coloca aqui em cima. O suplá, ele pode ser utilizado, esse suplá, na verdade, ele pode ser utilizado sozinho, sobre a mesa. E aí, você vem com o seu prato e põe aqui por cima. Não tem problema. Esse daqui também é um jogo americano. Ele é de feltro, ele é bem fácil de limpar. Ele é ótimo preço, o custo-benefício dele também é muito bom. E também pode ser utilizado puro. E aí, toda vez que a gente for falar de suplá e jogo americano, o suplá, ele tem a função de ser sobre o prato, né? Então, você vai colocar o prato sobre ele. E aí, ele sempre vai estar demarcadinho. Então, sempre que vocês visualizarem essa demarcação aqui, ó, embaixo, tá conseguindo visualizar? É o suplá, porque o prato vem aqui em cima. E o suplá, ele pode ser usado em cima do jogo americano. Nunca suplá com suplá, tá? Suplá com suplá tem a mesma função. E jogo americano, ele tem a função de cobrir a mesa. E o suplá tem a função de colocar o prato, sobre o prato. E aí, a função do suplá, quando surgiu, né, na verdade, era porque o prato tá muito quente e a gente trazia já da mesa o suplá pra colocar aqui em cima, pra gente não colocar a mão no prato, tão quente, né? E nem colocar o prato quente já sobre a mesa. E além da função decorativa, né, que é maravilhosa, enfim, tem vários modelos lindíssimos. Eu sou completamente apaixonada por suplá. Trouxe esse outro aqui também, de Richelieu, que é lindo, que é uma madeirinha, né? É, pra mim, um dos mais bonitos aí, mas a gente pode brincar aí com a variedade que tem, né, no mundo aí. Mas, enfim, então, a diferença do suplá pro jogo americano é essa. O suplá sempre vai ter essa demarcaçãozinha aqui. O jogo americano, não. Ok? O jogo americano, ele tem a mesma função da toalha de prato. E aí, a toalha de prato serve pra gente cobrir a mesa, né, pra não lanchar a mesa, pra não deixar cair alimentos, não deixar cair bebidas, enfim. Então, o jogo americano e a toalha de prato nunca devem ser utilizadas juntas, porque eles têm a mesma função, ok? Mas o jogo americano com o suplá, a toalha com o suplá, também. E aí, basta a gente usar a criatividade, brincar com o que a gente tem aí, pra poder montar uma mesa posta bem bonita. E aí, eu sempre escuto assim, Lilia, a mesa posta é muito cara, a mesa posta é tudo muito cara, não é tudo muito cara, a gente precisa só utilizar a nossa criatividade. E aí, eu trouxe aqui um utensílio que eu uso demais na minha mesa posta, que é garrafas de vidro com florzinhas, e eu gosto muito de flor natural, mas não é sempre que eu consigo comprar, não é toda semana que eu consigo comprar. Eu tento comprar toda semana, mas não é toda semana que eu consigo. E aí, eu investi em loja de R$1,99, em florzinhas artificiais. E aí, eu investi em lojinha de R$1,99 mesmo, em florzinhas artificiais, que eu consigo ter uma variedade, e vou trocando, né, de acordo com a minha mesa aí. Esse daqui, por exemplo, é uma garrafa de long neck, de cerveja transparente, e eu envolvi com sisal. Eu deixei até uma partezinha aqui, ó, solta pra vocês visualizarem, com cola quente, vai passando envolvendo no sisal, todo até embaixo. Fica linda, fica um charme, e sua mesa sempre vai estar diferente. Esse aqui é só um exemplo, né, pra gente ver que a mesa posta, ela não precisa ser propriamente cara. A gente consegue, sim, fazer várias coisas, com preço super acessível. A gente precisa só utilizar a nossa criatividade. E eu trouxe também, pra gente começar a conversar, né, sobre mesa posta, hoje eu vou falar mais sobre essa partinha, tradutória de mesa posta, diferença de toalha, jogo americano. Mais pra frente, ao longo das semanas, eu vou dar várias dicas de etiqueta, que também são super legais, são dicas fáceis, né, que todo mundo vai conseguir utilizar aí dentro de casa, muito fácil. Eu trouxe também aqui pra gente entender um pouco sobre custo-benefício, né. Hoje em dia, eu, particularmente, gosto muito de guardanapo de tecido, tá? Tem uns lindos, tem uns com os preços super acessíveis. Mas também no mercado, tem muito guardanapo de papel, lindíssimos. Esse aqui, por exemplo, olha, é um charme, a gente consegue utilizar uma vez, né, porque é papel, então a gente descarta, mas ele fica muito lindo na nossa mesa posta. E tem vários com preços super acessíveis, super acessíveis mesmo. Basta a gente procurar aí, né, encontrar o que a gente mais, mais que chama a nossa atenção. E aí eu trouxe aqui pra vocês conhecerem a diferença, né, a gente não precisa ficar só naquele guardanapo branco tradicional que a gente encontra no supermercado. Esses daqui a gente encontra, eu encontrei na internet, eu compro pacotes, né, na internet, porque eu gosto muito. Mas também a gente encontra em papelaria, guardanapo de papel. muito fácil e fica um charme na mesa. Eu adoro, uso. E uma diquinha de etiqueta, já pra gente ficar com gostinho aí de quero mais, a gente nunca utiliza porta guardanapo em guardanapo de papel. Nunca. Porta guardanapo, ele é apenas utilizável em guardanapo de tecido. E aí ao longo dos dias aí, dessas semanas, eu vou ensinar pra vocês várias dobras, várias formas lindas pra gente utilizar o nosso guardanapo de tecido. com o porta guardanapo. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um pouquinho pra gente conhecer, começar a falar sobre mesa posta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui no chat, né, ou então no Instagram do Aqui Notícias. O meu Instagram também fica aberto. Convido vocês a me olharem, né, a me seguirem lá pra ter mais diquinhas de mesa posta, mais inspirações, receitas fáceis e caseirices também. Essas coisinhas, né, esses frufrus, essas coisas bem legais aí desse universo da mesa posta que eu adoro, sou completamente apaixonada. Tá? Foi um prazer estar aqui hoje com vocês e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.